Unas, terra e céu, unas, céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Unas, terra e céu, unas, céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Nosso poder é concoperação Nossa riqueza é ser e partilhar Nosso poder é concoperação Nossa riqueza é ser e partilhar Unas, terra e céu, unas, céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Unas, terra e céu, unas, céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Termacultura bioconstruindo a transição Na grande roda a sabedoria há de brotar Termacultura bioconstruindo a transição Na grande roda a sabedoria há de brotar Vamos nos dar as mãos, com amor nos integrar Que viver é o presente, a felicidade aqui está Vamos nos dar as mãos, com amor nos integrar Vamos nos dar as mãos, com amor nos integrar Que viver é o presente, a felicidade aqui está Um, na terra e céu, unas, céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Um, na terra e céu, unas, céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Um, na terra e céu, unas, céu e terra Unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era Então é isso, gente. Boa noite, Andréia. Estou aqui mais uma vez com a Deise Que já tem estado nas segundas-feiras do nosso grupo Já é bem conhecida, mas já esteve com a gente Há muito tempo atrás, falando das profissões do futuro E hoje vamos falar da fluxonomia 4D Que é uma das especialidades, uma das muitas especialidades Como a gente está vendo, da Deise E que além de me dar a honra de ser minha aluna Assim como a Ana também Tem assim esse amplo espectro de estudos Voltados para as organizações, para as carreiras, para os negócios Vamos dizer assim, do novo tempo, como a gente gosta de chamar Com a visão de futuro E a fluxonomia 4D Eu conheci como uma grande atriz A Lala de Razelim E conheci nos palcos Oi, beleza, seu Mara Conheci nos palcos Desde Clara Corcodilo Que eu acho que a Deise não tinha nem nascido ainda Mas Realmente Tive a oportunidade de assistir os 12 trabalhos Também num palco muito lindo Muito impressionante Muito impactante E a Lala é a criadora da fluxonomia O qual a Deise se aproximou Se integrou E vem trazer aqui esse conhecimento Que como o próprio nome diz Aliás, considerando a coincidência da chegada do Ari Nesse momento A fluxonomia tem tudo a ver com fluxo Então, fluir Fluir é O grande paradigma Do novo tempo Se a gente não estancar em nada E hoje Não precisa nem dizer Nesse momento Tudo que acontece é para estancar E a gente só precisa fluir Então, esse me parece Segundo o Ari Filler Nosso mestre O grande A grande sabedoria do momento Então Para a gente não perder muito tempo E depois vamos ter o nosso papo Vamos já abrir Para a Deise Começar A mostrar para a gente O que ela viu Que a fez se aproximar tanto Da fluxonomia E o que ela acha bacana De nos mostrar E que a gente possa Pelo menos começar a integrar Nas nossas vidas Esses princípios Então, vamos lá, Deise Fica super à vontade E muito bem-vinda E gratidão Como eu já falei antes Hoje em dia Todo mundo está disputando a Deise Mas chegou a nossa vez Então, vamos lá Sérgio, obrigado pelo convite Mas eu vim aqui primeiro Primeiro lugar do Trabalho 60+, Que eu vim Foi aqui na Cultura Orgânica Está vendo? Falando de profissões do futuro É verdade Então, é isso aí Eu estou me sentindo em casa Porque agora tem tantos carinhas Mais carinhas que eu conheço Do que eu não conheço Então, aqui é o nosso grupinho Nascido no Trabalho 60+, E que a gente tem muita alegria Como essa iniciativa nasceu lá E a gente tem muita alegria De estar já quase três anos Desenvolvendo isso Legal, muito legal Vocês estão vendo minha tela grande? Estamos Então, está bom Como você colocou o tema De novas economias De visão de futuro Eu trouxe algumas coisas Além da funcionalia Para falar rapidamente Porque você não pôs fluxonomia Você pôs novas Não, eu pôs fluxonomia em cima É, sim, sim, sim Isso aí já foi o subtítulo Estava na imagem Mas tem muita coisa interessante Acontecendo também Eu sou realmente Muito mais especialista Em funcionalia Fiz o curso original Da Lala em 2016 Mas continuei Experimentando na prática Trabalhando com ela Então eu efetivamente trabalho Já trabalhei com ela Em vários projetos Acho que deu uma microfonia Já trabalhei com ela Em vários projetos Fiz depois imersão Ela dá um curso também Que é a jornada do herói Do século XXI Dos novos tempos Eu também fiz E já trabalhei como facilitadora E nesse começo de ano Agora eu fiz Eu e a Simone Que é a minha sala Sei lá da plataforma Que alguns já conhecem A gente fez uma especialização Da fluxonomia Uma atualização Já Porque a coisa agora Está no movimento Muito mais rápido Como a astrologia também fala Mas eu vou Como o Sérgio falou É difícil de me apresentar Porque eu faço muitas coisas Mas falando bem rápido Os meus três pilares Prediletes de trabalho São o desenvolvimento pessoal Então eu trabalho muito Nessa área Orientação profissional Aliás, Sérgio Você que está aí na igreja Tive a honra de ser convidada Para a feira de profissões Do Colégio Rio Branco Então vou poder trazer As futuristas para lá Um pouquinho Ah, que bom É bom Que bom Trabalho com o curso Avatar Que é um curso De desenvolvimento humano Esse meu trabalho Chamado conversas significativas Que é o que eu estou fazendo hoje Eu faço em empresas também Então eu sempre Procuro juntar o desenvolvimento pessoal Com essas tendências de futuro Essas coisas que estão acontecendo E tem um trabalho De empreendedorismo também Pelos meus vários anos De empreendedora aqui Suando a camisa Então a gente E por ser administradora De formação Eu consigo ajudar Bastante empreendedores Que precisam se virar De forma autônoma Sem precisar ser sozinhos Aí entra a funcionomia também O poder da colaboração E a plataforma Caleidoscópio Que está inclusive junto Aí com a Atila Fazendo a parte de comunicação Aqui do Trabalho 60+, A gente está mexendo com o site Identidade visual Vai começar agora A entrar nas mídias E tem outra reunião Do Trabalho 60+, amanhã Então vamos para o assunto mesmo Quem quiser Pode me interromper a qualquer momento Eu não sei o que é melhor Interromper ou colocar as perguntas Melhor eu colocar as perguntas É melhor a gente Guardar as perguntas Assim a gente se organiza melhor Eu já sei que o Ari já viu isso daí Ele já se encanta Mas porque é ele que traz também bastante Mas vamos em frente Depois a gente conversa Vai ser melhor Eu vou tentando fechar aqui os microfones Que às vezes dá umas Umas microfonias Vamos lá Isso aqui acredito que é um contexto Que todo mundo já conhece Então eu vou falar muito rapidamente Mas a gente está vivendo A gente viveu Isso aqui é a primeira coisa Que a Lala traz Quando a gente vai estudar com ela É que a gente vivia A coisa totalmente centralizada A monarquia Na época da monarquia A gente passou por uma época Decentralizada Que foi a época da Revolução Industrial Então lideranças aqui Mas tudo muito ainda Semicentralizado E com a chegada da internet Já esses vários anos de estrada Que a gente tem de chegada da internet Cada vez mais A coisa tende a descentralização A distribuição Não dá mais para segurar as hierarquias E os polos de conhecimento Os polos de dinheiro Inclusive do jeito que eram Tanto que tem aí Toda aquela coisa das criptomoedas Então a rede distribuída tecnológica Trouxe um monte de avanços Que o nosso comportamento Não acompanhou da mesma forma Porém aqui ao longo do tempo Eu lembro que acho que a internet começou Eu já trabalhava Eu tinha uns 20 anos E agora estou com quase 50 Então 30 anos aí A coisa caminhou muito E agora Até a pandemia foi terrível Para muita coisa Mas neste sentido Ela deu uma atualizada nas pessoas Trouxe as pessoas Para esse mundo Forçou um pouco as pessoas A entrarem nesse mundo digital mesmo Então é uma mudança Sem precedentes na história Isso nunca aconteceu antes A gente estava falando De indústria 4.0 Que é uma indústria Altamente tecnológica Altamente automatizada Meu pai trabalhou com automação Meu ex-marido também Então eu ouvi muito Na minha época de faculdade Para frente Falar de automação industrial Que ia tirar os empregos De todo mundo E a coisa foi evoluindo Hoje já é o robô A inteligência artificial Só que agora A gente está falando De uma linguagem nova Que eu vou falar ali No próximo slide Primeiro vem as más notícias Depois vem as boas Que já é a sociedade 5.0 Que a gente começou A vem falando Outra coisa que é boa Na verdade Dessa distribuição em rede É a descentralização Do poder e mídia Ainda tem A gente vê que essa descentralização Causa uma confusão também Hoje não vamos falar De nada sobre política Hoje pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas o fato é Que essa descentralização Distribui poderes Mas também causa fake news Causa um monte de confusão A gente tem que saber Escolher Porém Antigamente A coisa era muito mais Hierarquizada e centralizada Era muito mais fácil De controlar O que chegava nas pessoas Em termos de informação Hoje a coisa expande Esse termo VUCA Já é meio antigo Mas já se falava Que o nosso mundo atual É VUCA Que significa Um mundo volátil Incerto Complexo E ambíguo Aqui eu não atualizei Na apresentação Mas agora De 2018 para cá Já está se falando De mundo bunny Que de certa forma É parecido Que é traduzido do inglês Mas em português Seria um mundo Frágil Ansioso Não linear E incompreensível Que bate ali Com o complexo São duas definições Similares Para dizer Que a gente está vivendo Uma era complexa Com muita informação Que já não dá Para fazer Eu por exemplo Trabalhei na área Nas áreas administrativas A gente fazia um orçamento De longo prazo Para cinco anos Hoje em dia é muito difícil Você fazer um orçamento Para saber o que vai acontecer Daqui a cinco anos Vai ser por um chute De certa forma Você tem Claro Sempre tem tendências Mas é muito mais difícil Do que antigamente As coisas eram mais certas Assim como as carreiras Eram mais certas A gente passava Muitas pessoas aqui Com certeza Passaram 20 ou 30 anos Em uma empresa Era muito menos Volátil mesmo Deise Posso fazer um comentário Um segundo Um segundo Prometo, Frug O interessante É as pessoas Repararem Nesses pontos Que nas três Os pontos São os mesmos Os pontos Estão na mesma Posição O que muda É as conexões Entre os pontos Então se vocês Olharem os pontos Dos três desenhos Eles estão exatamente Na mesma posição Entre eles Só que o Muito bacana isso Não tinha notado É Você pode reparar Todos os pontos Estão na mesma posição Só que As conexões Entre eles É que mudam Isso que é interessante Nesse desenho Também Boa, Ari Boa Obrigada E Você falou de conexões Que é um ponto Muito importante Dentro da Funcionomia Então a conexão É que vai permitir A colaboração E o acesso Também Então esses pontos E essas interligações Bem mais numerosas Que a gente tem Nesse último gráfico Elas permitem acesso A muita coisa Que antes a gente Não tinha Até a vida De empreendedor Era muito mais difícil Você divulgar Seu próprio trabalho Do que é hoje Tendo a internet Tendo vários acessos Tudo bem que tem Outras coisas Tem excesso de informação Mas a gente tem Muito acesso Hoje em dia Aí falando Só um pouquinho Mais Desse tema Como eu comentei No outro slide A gente já está falando De indústria 5.0 Ou sociedade 5.0 Esse termo Começou lá no Japão E ele é o que? A indústria 4.0 Era Nossa A indústria Totalmente Automatizada Totalmente Ligada à tecnologia Era assim O apogeu Da tecnologia Onde nós estamos Chegando Tudo automatizado Tudo Com muita inteligência Artificial A indústria 5.0 E a sociedade 5.0 É justamente Um pensamento E um questionamento Que está reposicionando As tecnologias A serviço do homem Não faz sentido nenhum Se não fosse A serviço do homem Mas às vezes Para o lucro Ela não é A serviço do homem Então existe já Uma grande linha De pensamento Chamada sociedade 5.0 Que quer reposicionar As tecnologias Em benefício do homem Essa questão Do high tech Do high touch Já é antigo Já tem livro De 30 anos atrás Falando que A gente Já tinha Uma tendência De futuro Que era A alta tecnologia E que a tecnologia Substitui muita coisa Porém ela nunca Substituiria o toque humano Não é possível Tem coisas que o robô Não chega Não alcança Então o toque humano Seria uma outra tendência Tudo que é do toque humano Que é da percepção Que é da intuição Que é da conexão Que a gente faz Entre coisas E que o robô Não consegue fazer Cuidado A gente até brinca Que está entrando Numa era do cuidar O cuidar Vai ter mais valor Que vai ser feito Pelo humano E claro Todas as profissões Que conseguem fazer Essas duas coisas Conversarem Conseguem fazer Uma tecnologia Ficar mais humanizada Ou fazer algo No humano Ser mais eficiente Para ser tecnológico Atender mais pessoas Quem consegue Fazer essas pontes Também Tende a ter sucesso Nas profissões de futuro Mas hoje o assunto Não é profissões de futuro Mas só fazendo a parte Então a gente vive Esse excesso de informação E aí aqui Eu já começo a falar De alguns temas Que são observações Mesmo voltadas Para esse novo tempo A gente vivia Num mundo Muito tangível Então o valor Estava nas coisas Materiais O valor estava Em coisas Assim como a gente Foi realmente educado Para conseguir Coisas materiais Carro Casa As coisas Intangíveis Não materiais Elas tinham Menos valor Se a gente for perceber E até hoje Ainda tem Porque a gente está Mudando a cultura Aos poucos O que é intangível? Conhecimento Informação Eu vou falar um pouquinho Mais disso No próximo slide Então com essa Como o nosso dinheiro O nosso trabalho Está indo muito Para as redes Está indo muito Para esse lugar Que também é mais intangível Está precisando se olhar Para isso E valorizar mais Esse lugar do intangível também Tanto que a gente vê Que tem muita gente aí Começando a trabalhar Só na internet Só de casa Eu sei de plataformas Que pegam gente No Brasil Para trabalhar Em projetos lá fora Então Esse intangível Ele está assim Num crescente E o que acontece? O intangível Tem uma grande vantagem Sobre o tangível O que é tangível Vamos falar assim De produção Produção Fábrica Eu trabalhei Por exemplo Em fábrica de carro Trabalhei no grupo da Ford Uma época da minha vida É aquilo É o material Então é peça Com peça Com peça Que vai dar um carro No final Não tem como exponencializar Além da tecnologia Que você coloca Você sempre vai ter que colocar Mais material Mais estrutura Mais pessoas Para exponencializar Agora A tecnologia Ela dá conta De exponencializar Outras coisas Então por exemplo Conhecimento O que antes você tinha que fazer Antigamente Quando a gente não tinha internet Você tinha que fazer Numa sala de aula Hoje com a internet Você consegue Fazer por exemplo Uma pós-graduação De Harvard Aqui no Brasil Então Harvard Consegue exponencializar Muito mais As pós-graduações Deles Assim como tudo Que é da área De conhecimento Para dar um exemplo Do exponencial E quando a gente Fala de novas economias Quando a gente Fala de novas economias Essas palavras aqui Elas já são bem ligadas A funcionomia Mas tem coisas Que já existiam Independente da funcionomia Ela também foi uma boa Perceptora de presentes E compiladora de coisas Então a gente já falava Acho que a mais antiga É a economia criativa Que é aquela ligada Justamente à criatividade Então o que é Economia criativa Todo mundo que trabalha Com a área criativa Todo mundo que trabalha Com arte Com cinema Com eventos Na verdade Tudo que é da criação Pode ser economia criativa E muitos governos Muitos governos Já têm áreas De estudo De economia criativa Inclusive A Lala esteve na China E ela contou Que vocês com certeza Acompanharam como eu A gente teve uma época Que tudo que vinha da China Era porcaria Que eles só produziam Estados Unidos desenhava E a China ia lá E produzia Ela não tinha a inteligência Ela não tinha a inovação E por que eles deram um salto? Eles investiram Nesse poder da economia criativa Eles criaram polos criativos De inovação Onde se desenvolveu Produtos deles Você vê que hoje tem Claro, ainda tem coisa Que é da China e é ruim Mas tem coisa Que é da China Que é muito boa E é da China hoje Já não é mais americano Enfim De outros lugares Que só contratavam lá Como meio de produção Então a Lala tem até Um estudo no livro dela Ela teve lá Viu isso de verdade Que eles tiveram Essa sacada De investir na economia criativa Porque ela exponencializa Ela, por exemplo Ela dá Vamos até pegar Esse exemplo mesmo O valor da marca O que é a economia criativa? A criação do design Da Nike É a economia criativa O cara está criando Um design Que tem um valor intangível Agora o tênis em si É aquele valor Você juntou lá As coisas Cortou tal É o valor do tênis E não tem muito Como exponencializar Esses valores Que exponencializam São aqueles valores Intangíveis O valor de uma marca A beleza O valor que um Sei lá O arquiteto Dá para uma obra dele Ou que um Sei lá Diretor consegue trazer Em um filme Que um artista Consegue trazer Em um quadro Tudo isso Faz parte da economia criativa E desses valores Intangíveis Economia compartilhada É o que a gente Está vendo a rodo aí E tem coisas boas Tem coisas ruins Mas o Uber É um exemplo Meio ruim Porque ele É uma economia Compartilhada Então você tem Uma plataforma ali Que permite Um monte de autônomos Trabalharem Porém Ele tem o lado Comportamental antigo Ele só tem o lado Novo na tecnologia Agora o lado humano Que é esse Do 5.0 Não foi pensado ali Não foi pensado Vamos trazer pessoas Juntos Que possam pensar Vamos mobilizar no mercado Enfim Não foi pensado No bem estar Ali das pessoas Que estão trabalhando Então ele é um exemplo De economia compartilhada Ainda num nível De transição mesmo Que não está sendo Bem utilizado Já existem Outros exemplos melhores Por exemplo O Airbnb Já é o exemplo Mais legal Por exemplo Que traz experiências Traz o pessoal Que está dentro do Airbnb Para poder Criar outras coisas Criar experiências Intangíveis Eu mesma Coloquei meu apartamento Esses dias Falei Vou criar umas experiências Em São Paulo E tem esse Stocks aqui Que é nos Estados Unidos Ele é uma Plataforma compartilhada De fotografias E é bem interessante Que ele tem Toda uma gestão Compartilhada Então você Quando vai colocar Suas fotografias Como fotógrafo Na plataforma Fotografias e vídeos Você não está Só colocando a fotografia Você pode ser um afiliado Como se fosse Uma cooperativa mesmo Dar opinião Votar em assembleia Fazer tudo aquilo Que aí sim Você já está falando De uma nova economia Mais participativa De uma coisa Mais horizontal Menos hierárquica Então tem casos e casos A gente está em evolução Em transição Como já falamos E a Lala Ela fala Além dessas duas Que já são bem conhecidas Que é a economia criativa E compartilhada Ela fala da economia Colaborativa E ela fala da economia Multimoedas Eu vou falar ali na frente Sobre isso Já temos exemplos Práticos também Por exemplo Exemplo de multimoedas São as plataformas de troca Já tem várias plataformas De troca De conhecimento Você troca Você troca uma coisa Dá entrada com algum objeto Um computador velho Ou conhecimento Que se oferece E consegue trocar Por outras coisas De forma multilateral Não precisam trocar Só eu e com o Sérgio Por exemplo Não, eu consigo Oferecer algo para o Sérgio O Sérgio consegue oferecer Para a Ana Que consegue oferecer Para o Ari E assim vai Então a gente consegue fazer Por ter a plataforma A facilitação Da tecnologia Consegue fazer De uma forma mais aberta E isso é Economia multimoedas Que não pensa só Na moeda tradicional E sim várias moedas E tem outras coisas aqui Que já estão também acontecendo Que é por exemplo A gig economy Que é essa economia nova Dos freelancers Dos autônomos Dos temporários Das pessoas independentes A gente tem uma série De plataformas De tudo que é coisa Que faz isso Tem plataforma de psicólogo Plataforma de desenvolvedor De tecnologia De trabalho finance Tem um monte de gente Trabalhando nesse formato Até porque de fato Os empregos estão diminuindo Então isso aqui Está acontecendo A economia circular Que também acho que é bem falada Com certeza Vocês já devem ter tido esse tema Que se não tiveram Eu indico uma pessoa ótima Para falar disso Que é essa questão Da gente parar de produzir tanto E circular mais os bens Economia solidária Gift circle Que a gente está falando De trocas mesmo No sentido mais De equilíbrio De usar e receber Mas sem ficar fazendo contas Sem colocar dinheiro no meio Eu já experimentei Algumas coisas assim Nos gift circles E é uma coisa muito rica Porque quando a gente Troca conhecimento Atendimento Essas coisas É muito abundante Porque é exponencial O que limita aí Talvez seja o nosso tempo Mas tirando o nosso tempo A gente tem o conhecimento Você pode compartilhar Quantas vezes for Aqui Não importa para quantas pessoas Eu estou compartilhando aqui Eu posso compartilhar Para outras amanhã Eu posso exponencializar É diferente de eu vender Um livro Que é uma coisa física E daí já tem um custo De outra forma Eu vou falar da Wikipedia Ali na frente Porque a Wikipedia É um ótimo exemplo De todas essas Essas dimensões Da fluxonomia combinadas Então eu não vou falar dela agora Mas ela é É um bom exemplo Isso aqui eu vou deixar Depois para vocês Vou deixar no PDF Porque eu acho que são Ótimos livros também Para quem quer estudar Fluccionomia Como eu contei aí Para o Sérgio Eu não quis me Quer dizer Eu me ati mais realmente Na fluxonomia Mas eu trouxe outras Indicações de coisas incríveis Que estão na mesma linha Assim, né? Das novas economias Então esse livro roxinho aqui Que é o Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis É da própria Lala A Lala tem também O Desejável Mundo Novo Esse livro dela É maravilhoso Porque ele traz Um monte de referências É um livro meu Tá todo cheio de anotaçãozinha Assim, ela traz Um monte de link De exemplo prático Para a gente ver Esse livro aqui O Reinventando Organizações Ele é claro Mais para organizações Ele é mais pensado Para organizações Mas ele é muito interessante Também Porque ele trouxe aí Uma quebra de paradigma E a semana passada Eu estive no Festival Teal Então eram várias empresas Que já experimentam isso Na prática Falando sobre isso Falando de empresas Mais humanizadas De empresas Que querem Que têm um propósito De fazer bem para o mundo Também O propósito sai só do lucro Então Que pensam Na visão sistêmica Que pensam no ser humano Como integral Então uma série de coisinhas Que se juntam nesse livro E que trazem mesmo Esse mundo novo E são muito Opa Muito interessantes Tentando tirar vocês Da frente do livro Aqui do outro livro Espera aí Vou conseguir Conseguirei Calma aí Vamos arrastar vocês Para o outro lado As carinhas Pronto Aqui eu coloquei A holocracia mais Como exemplo Então a gente tem Novas formas de gestão Também Que é super importante falar Não é só a holocracia Tem a sociocracia A holocracia E o O2 São as três mais conhecidas E mesmo que as startups Estão fazendo hoje Que fica ali no meio Do caminho Não é Não é administração tradicional E não chega a ser O2 por exemplo Mas o que as startups Estão fazendo Já está muito mais perto Dessa nova forma de gestão Eu estudei isso Na especialização Do que A administração tradicional Eu como administradora Posso falar para vocês Que eu não jogo Administração tradicional No lixo Tem muita coisa Muito válida Porém tem muitas visões Novas e muito interessantes Aqui E tem um outro livro Que eu não pus aqui Que chama A torre e a praça E está falando Dessa questão Do Da gente achar Justamente esse meio termo De a gente não Incluir e integrar Tudo que a gente aprendeu antes Que era a torre Que era o hierárquico Era tudo O sistema era muito hierárquico E tudo isso Que a gente aprendeu agora Com essa questão Da colaboração Pelo menos a gente Que está aqui Já está aprendendo Muita gente Que ainda não está aprendendo Mas a gente Já tem algumas coisas Que a gente já aprendeu Que é essa questão De que Quando é colaborativo demais Quando ninguém Toma conta Ou lidera Ou não tem papéis Muito definidos Às vezes as coisas Também não fluem E não funcionam Então às vezes A gente precisa De alguns meio termos Que é o que a gente Anda experimentando um pouquinho Lá na plataforma É uma caleidoscópica Esses dois últimos livros Aqui para o contexto De vocês Da cultura orgânica São muito legais Gente Economia Donut Depois eu posso mandar Referência lá no grupo Tem um TED Da Kate Herworth Que é Eu brinco Eu falo assim Poxa Se a Lala tivesse Nascido na Inglaterra Ela estaria a Kate lá A Kate tem um TED Incrível Onde ela começa A economia Donut E esse Donut Só para falar De forma bem rápida Porque o assunto Não é esse hoje Mas o lado de fora Eles são os limites Do planeta Quais são os limites Estabelecidos Para o planeta sobreviver E o lado de dentro São os limites Do nosso bem-estar social Então o lugar justo E bom Para que a gente esteja É no meio do Donut Que é o equilíbrio Entre o que a gente Usa do planeta E o bem-estar social Que a gente precisa Incluindo as questões De pobreza De acesso A um monte de coisas Então ela também Traz uma Uma teoria Muito interessante Que tem tudo a ver Com novas economias E com futuros desejáveis E que tem muita coisa Na prática Em vários lugares do mundo Inclusive um case Da Costa Rica Que eu também já estudei Mas saí da outra palestra Então só para citar Só para falar rapidamente E por fim Esse último livro Que eu também estudei Durante a pandemia Que é o Design De culturas regenerativas É maravilhoso Porque esse autor Ele juntou Muitas coisas Que estão soltas por aí Ele juntou Ele comprou tudo Num livro Então ele também Não inventou praticamente nada Mas ele trouxe junto Teorias Que falam dessa mudança Do planeta De povo Falam dessa transição De que a gente está tendo Que consertar o avião Em pleno voo Então como é que é O que a gente joga fora O que a gente fica Esses questionamentos Então é um livro muito legal E muito complexo de ler Tem que ler aos poucos Aqui eu trouxe Mas não vou nem falar muito Mas é Outro ponto É das empresas humanizadas Que é o Sistema B A gente já tem um monte De empresa Entrando no Sistema B Inclusive o Ben & Jerry's Que estava no Festival Teal Essa semana A empresa que quer fazer bem Para o mundo Já é humanizada E vice-versa Então que bom Que a gente tem Essas tendências E empresas chegando E ficando Esse aqui já está Até um pouquinho antigo Já tem outras E aí finalmente Eu vou entrar na frucionomia Tomar um golinho de água Bom Como o Sérgio falou A Lala Denzelin Hoje Ela é uma das top Três futuristas Da América Latina Ela é super reconhecida No mundo todo As pessoas top De novas economias De futuro De todas essas referências Michael Bowie Tem gente dos Estados Unidos Que falam disso Conhecem a Lala também E ela também conhece eles Então ela realmente É uma referência Uma referência Pelo menos para todo mundo Que conhece E gosta desse assunto Provavelmente muita gente Não conviu falar dela Mas para a gente É que ela é uma referência Ela como o Sérgio falou Ela teve uma Carreira muito diversa Muito interessante Então ela começou Como bailarina Produtora Atriz Foi atriz da Globo Acho que ela foi A primeira A primeira Atriz A fazer um personagem No Vale Tudo Acho que ela fez Uma personagem Personagem lésbica E depois ela foi assassinada Em seguida Porque naquela época Era inconcebível Na novela E aí ela foi mudando de caminho Ela diz Ela conta para a gente Que ela é inconformada Desde cedo Com como o mundo era Ela vem de uma família Muito interessante Também de gente de cinema Uma mãe maravilhosa Que eu tive a oportunidade De aparecer De conhecer Então coisas incríveis E aí ela foi trabalhar Ela começou a trabalhar Com a economia criativa Ela foi para a ONU E ela foi para vários lugares Do mundo Trabalhar com a economia criativa Então essa experiência Que eu contei da China Foi uma delas Mas ela foi para vários países E num deles aí Que ela estava nesse fluxo Que foi Cabo Verde Ela conseguiu enxergar Eles tinham uns problemas Umas questões Ela conseguiu enxergar Como resolver as questões E aí quando ela propôs Os países falaram Nossa, isso é muito interessante Mas quem vai fazer isso? Quem vai saber fazer isso? Que ferramenta a gente usa Para fazer isso? E foi aí que deu um clique nela Não, eu acho que vou parar tudo E vou desenvolver ferramentas Para que a gente possa pensar Essas economias De uma forma De fluxo Que a gente consiga Colocar em prática Com, enfim Vários lastros aí De estudos dela E aí trazendo um pouco mais Para a prática Uma das primeiras coisas Que ela sempre fala É essa questão De que a gente vivia Num mundo Muito linear Até antes da questão Da internet começar E tal O mundo era muito mais linear As carreiras eram de longo prazo Revolução industrial Pábrica, né? A gente tinha um mundo Assim, mais estável E o mundo passou A ser exponencial Cada vez mais Depois que entrou A tecnologia E a gente ficou aí Perdido Do como é que a gente Dá conta disso Então, essa questão De que enquanto tudo Era muito linear Tudo também Era muito Tangível, né? A gente trabalhava muito Dava-se muito valor Vamos dizer assim Muito mais valor Para o que é tangível Para os produtos Para recursos E ela Eu estou explicando isso Porque daqui a pouco A gente vai olhar Que nas dimensões Tem uma lógica Do tangível E intangível também Com esse mundo da internet A gente teve acesso A muito mais coisas Então, essas coisas Que estão aqui Na coluna do intangível Conhecimento Cultura Criatividade Não preciso nem falar Que na pandemia A gente assistiu teatro Pelo Zoom Tem coisas assim Que a gente não conseguia Imaginar antes Todo mundo trabalhando Em casa Trabalhando pelo Zoom Pessoal estudando Em casa A colaboração Hoje Se eu for pensar Na plataforma Criatoscópica Tem gente de tudo Que é Estado ali Então Não era possível Nada disso Era possível Antes Então realmente Existe uma coisa Que exponencializa A gente consegue chegar A muito mais pessoas Uma coisa muito interessante Então agora Aquilo ali é importante Explicar Porque daqui a pouco A gente vai para os eixos Então uma coisa Muito interessante Na teoria da Lala É que assim Quem conhece Sustentabilidade E com certeza Aqui é um assunto Recorrente para vocês A gente usa na sustentabilidade Esse tripé aqui Então a gente fala De ambiental Social E financeiro Assim como o ESG Hoje que está na moda Ela está falando também Do ambiental Do meio ambiente Está falando da área social De cuidar das pessoas Está falando da governança Que entra aqui também Em cuidar de empresas E tal A Lala Na experiência dela Ela percebeu Que tinha um eixo Totalmente desconsiderado Que é justamente O eixo da economia criativa É o eixo que ela chama De raiz A cultura Ou sistema operacional Que a gente instala E aqui eu faço Meu adendo As crenças O que a nossa cultura prega O que a gente acredita Todo o nosso conhecimento Nosso corpo de conhecimento Então tudo Qualquer projeto Qualquer empresa Ela começa pelo cultural Então existe alguém Que tem esse Começa com esse conhecimento Com uma inovação Que quer colocar em prática Antes da gente falar De ambiental Social E financeiro Isso aqui na teoria dela A gente tem o cultural Tá? Além do ambiental Social e financeiro E no tripé Da sustentabilidade Original Economia Era só Da área financeira Quando a gente Falava de economia Era finanças Financeira Só que Para ela Também Economia é tudo A economia É um fluxo Assim como Para a Kate A Kate também Fala disso A economia Tudo A economia está em tudo E tudo está na economia Porque a economia É fluxo de recursos São os recursos Fluindo Que dão resultados Em quatro dimensões Vai ficando mais claro Aqui no caminho Tá gente? Explicar fluxonomia Em uma palestra curta Não é fato Bom, muito bem Então Vamos trazer agora Para a fluxonomia Esse aqui é o gráfico básico Da fluxonomia Então qualquer Produto Projeto Negócio Qualquer coisa A gente pode olhar Em quatro dimensões Então quais são Essas quatro dimensões? Como eu contei lá A primeira dimensão É essa aqui de baixo Que é a dimensão Cultural Semente Criativa Então da economia criativa Então geralmente Aqui qualquer projeto Começa com uma criação Uma pessoa que teve uma ideia Ou um grupo de pessoas Que teve uma ideia E essa ideia Sempre vem através Do conhecimento De relacionar conhecimentos De trazer Trazer coisas Para o mundo Então eu tenho Tenho lá um corpo De conhecimento Que eu quero Espalhar Aí a segunda dimensão É a ambiental Ok, eu tenho um corpo De conhecimento Que eu quero espalhar Como é que eu materializo isso? Ah, aqui Importante Que eu comentei ali atrás Nessas quatro dimensões A gente tem Esse eixo aqui Que é o eixo do intangível O eixo cultural E social É intangível Imaterial E esse eixo aqui Que é o ambiental E financeiro É tangível É material Então ele é escasso Ele tem limite Tá? E na fluxonomia Quando a gente flui A gente flui sempre De um eixo Intangível Para um tangível De um tangível Para um intangível Uma coisa Ajuda a outra A fluir Então A gente estava falando Aqui do segundo eixo Que é tangível Que é material A gente chama De eixo ambiental De terreno De infraestrutura De economia compartilhada Então falando De economia compartilhada Do exemplo que eu dei lá atrás Uma plataforma Como o Airbnb Ou como a Uber Ela permite Que a pessoa Que sabe dirigir Por exemplo Eu tenho conhecimento Eu sei dirigir E agora eu tenho Uma plataforma Onde eu posso Me colocar E oferecer o meu trabalho Para poder usar Esse conhecimento De saber dirigir Também tem um carro O carro também estaria Aí no ambiental Sei lá Tem um apartamento Que eu posso colocar Do Airbnb Tem o Um prédio Onde eu vou poder Fazer uma casa Onde eu vou poder Começar a realizar Os meus trabalhos Tem um escritório Onde eu atendo Tem um computador Onde eu faço Onde eu gravo As minhas aulas Então A dimensão ambiental É essa que fala De tudo que é Tangível Que é infraestrutura Para a gente Terceira dimensão É a economia colaborativa Então ela fala De gestão De cultivo E social Então aqui Além de ficarem As formas de gestão Entra a colaboração Entra as redes Que você tem Do social Então é como você Por exemplo Divulga o seu trabalho Como você expande O seu trabalho E a última dimensão Que é a financeira Que a gente chama aqui De multivalores Também É como eu falei antes Ela não é só dinheiro O que mais a gente troca Além do dinheiro A gente pode trocar O nosso tempo A gente pode trocar Serviços A gente pode Ter um produto Em potencial Para vender Que a gente não vendeu Mas ele é financeiro Em potencial Então tudo isso Inclusive as doações Estão aqui também Nessa dimensão financeira Então a gente pode Pensar de uma forma Muito mais aberta O que a gente pode Trazer para essa dimensão Financeira E aí tem uma coisa Que ela chama De lentes 4D Lente das quatro dimensões Que é você enxergar Qualquer coisa Em quatro dimensões Então por exemplo Vamos pegar aqui Se a gente fosse fazer Um mapeamento Até foi uma ideia Que eu tive pensando Aqui no trabalho 60+, Se a gente fosse fazer Um mapeamento De talentos Que existem dentro Do grupo de vocês No trabalho 60+, A gente poderia olhar O que cada um de vocês Tem disponível Em cada dimensão Então quais são Os conhecimentos Que existem na dimensão Cultural Da economia criativa Quais são As coisas físicas Que cada um tem disponível Às vezes um tem Uma sala na casa O outro tem Um computador de ponto O outro tem Um celular de ponto O outro tem Não sei o que O outro tem Pode ter várias coisas Que vocês tenham Disponível Espaços Lugares O que cada um tem Na área social Por exemplo Acesso a outros grupos Onde vocês possam Divulgar trabalhos É uma coisa da área social Conhecimento de gestão Alguém de repente Fez um curso De sociocracia Um advogado Que tenha conhecimento De regras De como que a gente Define acordos Tudo isso está Nessa economia Nessa área social E colaborativa Acesso a pessoas Tá E na área multivalores Não é só o dinheiro É quanto tempo Eu tenho disponível Para dar Por exemplo Para esse projeto Do trabalho 60+, Eu gostaria de trocar Outras coisas Além de trocar dinheiro E quando a gente Mapeia tudo isso Gente Isso é um exercício Que a gente faz Na prática A gente faz Mapeamentos em 4D A gente nota A riqueza que existe Então às vezes Você coloca Você pensa num projeto Só que como empreendedor A gente pensa num projeto Sozinho Você fala assim Nossa Eu quero realizar isso Mas tudo falta Falta conhecimento disso Falta acesso a pessoas Ah, eu não tenho Por exemplo Eu não tenho Sei lá Um computador bom Você pode ter Várias coisas Que te levam Para a escassez E de repente Você guarda o projeto Na gaveta Ou não leva em frente Ou não evolui Como empreendedor E quando a gente Olha em grupo E olha para tudo isso Que tem Você consegue começar A enxergar Essa abundância Você consegue enxergar Quanta coisa É possível fazer junto Fazer na troca Tá muito complicado Aí, gente? Bom, vamos lá Então, uma coisa Que eu gosto muito É essa percepção De valor Do que você já tem Esse olhar de abundância Que a fluxonomia traz Então aqui eu trouxe um resumo Tá? Isso é um resumo Que eu já usei Em palestra do Sebrae A pessoa mesmo Vai mapear o projeto dela Ela começa a enxergar Quais são os valores Quais são os conhecimentos E habilidades que ela tem Qual a experiência Que ela tem Se ela já tem uma marca Quais são os atributos Qual que é a história E quando ela começa A olhar pra tudo isso Ela começa a ver Nossa, que abundância Eu tenho um monte de coisa E aí também Não só o que eu já tenho Mas o que eu tenho acesso Às vezes eu não tenho Um tal conhecimento Porém eu tenho uma pessoa ali Que eu poderia chamar Pra fazer junto E que tem o conhecimento A mesma coisa acontece No ambiental A gente tá falando aí De espaço De matéria-prima De equipamento De tecnologia De recursos naturais Até falando de uma coisa Mais física De repente Poxa, eu queria tanto Sei lá Queria tanto fazer Aprender a fazer vela Começar a fazer vela Mas eu não tenho Alguma coisa Pra fazer a vela Dentro de casa E de repente Num grupo de trocas Você encontra alguém Que tenha esse equipamento Alguém que possa Te emprestar o equipamento Alguém que possa Te emprestar o espaço Pra você começar a atender Tudo isso é acesso também Aí dentro do social São as mídias As organizações e normas A comunicação Que é super importante Os clientes E a reputação Então às vezes você fala assim Poxa, eu não tenho cliente Eu não tenho jeito pra fazer Mas às vezes você pode Fazer parceria com alguém Que tem uma rede enorme Que pode divulgar seu trabalho Que pode Você pode fazer uma troca Por exemplo Vou dar uma ideia aqui Qualquer Sei lá Tem um influencer E você pode fazer uma troca Dar o seu trabalho Pro influencer Pra que ele dê um depoimento E isso já te traz Um monte de novos clientes Isso é um pouco O olhar da funcionomia Como é que eu posso Ter acesso a isso Sem ser com dinheiro Sem ser só com dinheiro Não que a gente vá Não precisar de dinheiro Mas dinheiro é uma parte Dessas quatro dimensões A ideia da funcionomia Também é que a gente Não precisa de dinheiro Pra tudo Porque senão a gente Trava muitos processos Muitos fluxos E muitos negócios Mesmo que a gente Poderia ter andado já Inclusive quando eu fui Pra funcionomia Eu tinha um projeto Que é o Receitas Pra ser feliz Que estava engavetado Que eu desengavetei Depois que eu percebi isso Que eu estava engavetado Por causa das minhas limitações De achar que eu tinha Que fazer tudo sozinha E na área financeira O que a gente tem Além do dinheiro em si São produtos comercializáveis Às vezes eu não tenho dinheiro Mas eu tenho alguma coisa Na minha casa Que eu posso vender Por exemplo Alguma coisa Que eu não estou usando Eu posso vender São resultados também Então aqui nessa parte Da financeira A gente sempre procura Trazer medidores Pra poder fazer O fluxo novamente Porque aí Falando de fluxo O que a gente faz? A gente gira Dessa primeira dimensão Pra segunda Pra terceira Pra quatro Projetos Que a gente às vezes Chama de primeira volta Na espiral E tudo começa de novo A gente vai pra uma segunda volta Mais evoluída Como se fosse uma espiral Então pra que tudo comece de novo É muito importante Você comunicar Você trazer medidores Qual foi o resultado Que você teve Nessa primeira volta E assim por diante Tempo, trocas Também está aqui no financeiro Então tem essa percepção mesmo De que valor É muito mais do que dinheiro Existe valor em muita coisa Que a gente muitas vezes Não enxerga Tem uma riqueza Que a gente não enxerga Por isso que a gente fala De colocar os óculos 4D E eles têm muito a ver Com colaboração Porque muitas vezes Você não está enxergando E na hora que você vai colaborar Você consegue perceber Que o valor vai muito além disso Tá? Aí aqui detalha um pouco mais De cada dimensão Deixa eu ver como é que a gente está de tempo Já estou quase oito horas Acho que eu não vou ficar detalhando tudo Mas eu posso deixar esse material Com vocês, tá? Mas aí Ali está a ideia principal De que a gente tem Vou dar o exemplo da Wikipedia Agora que eu falei Que ia dar o exemplo da Wikipedia Então como é que a Wikipedia É um exemplo completo De girar nas 4D Então o que acontece? Muitas pessoas têm conhecimento individualmente São especialistas em alguma coisa Mas esse conhecimento Não estava compilado E não estava junto A não ser nas antigas Barça Aquelas enciclopédias tradicionais Antigamente Então você tinha um conhecimento Todo distribuído Distribuído por muitas pessoas E muitos especialistas Ao redor do mundo todo Isso é um Como é que fala? Um recurso Da área cultural Do cultural Ali da economia criativa O que que fizeram? Fizeram um sistema Que é o sistema da Wikipedia Montaram um sistema Que permite Que cada pessoa se cadastre Que entre lá Que complemente Com o conhecimento que tem Que coloque foto Então fizeram um sistema compartilhado Para que todo mundo pudesse Compartilhar o seu conhecimento No mesmo lugar Chamado Wikipedia Inclusive em várias línguas Então isso é um recurso Da dimensão ambiental Porém Se fizesse só esses primeiros Dois Caminhos A coisa não estaria completa Tivemos aí um terceiro caminho Que é a economia colaborativa Ou social Então aqui foi preciso Colocar regras Para que a coisa funcionasse E fosse boa Então Precisa ser verificado Precisa ter um segundo editor O pessoal que conhece mais Da Wikipedia Diz que tem uma série De regrinhas Para que você coloque Alguma coisa lá Tem que ser aprovado Porque tem uma responsabilidade Você não pode Colocar Qualquer informação errada Aquilo ali É basicamente A enciclopédia Que se tem Hoje em dia Então teve toda uma organização E teve todo um chamado Colaborativo Para que pessoas do mundo inteiro Colaborassem Quanto mais as pessoas Começaram a usar mais Elas quiseram colaborar E elas foram se cadastrando Na colaboração Para fazer isso Ivone Você quer fazer Alguma pergunta agora? Não Deixa a gente terminar Porque olha Faltam dez minutos Para a nossa hora Mas pode passar Um pouco Né? Ivone Então eu pedi para a Ivone Dar um minutinho Para não interromper O fluxo Da fluxonomia E ela vai ser A primeira pessoa A se manifestar Na hora que a gente Passar para isso Combinado Está quase acabando Né? Tá E aí Na dimensão financeira Na dimensão financeira As pessoas O que acontece? Esse é um projeto colaborativo A Wikipedia Acho que tem Um pequeno Grau de dinheiro Que foi colocado Para que se fizesse Essa organização O sistema Essa administração Que é torre Vamos dizer assim Que é mais centralizada E necessária Né? Porque alguém tinha que fazer Esse trabalho mais árduo Porém Todo o resto É troca de tempo As pessoas Dão o tempo delas Para a Wikipedia E daí tem o Sash Com reconhecimento Um selinho e tal Então é uma troca de tempo Por crédito Né? Você colaborou Você virou um coautor Da Wikipedia Tá? Então ele é um exemplo Muito interessante Porque é o primeiro exemplo Assim mundial Que deu muito certo E que tá aí E vocês vão notar Que aqui embaixo A gente tem aí Alguns princípios Deixa eu só voltar Aqui na primeira dimensão Alguns princípios Que são os de cada dimensão Então na dimensão cultural É o conhecer E o comunicar É a dimensão Do conhecimento E se você não Comunicar o conhecimento Que você tem Você não vai sair do lugar Você não sai Da primeira dimensão Aliás Muitos projetos Morrem na primeira dimensão Você fica ali parado Você não comunicou E como você não comunicou Você não conseguiu Passar pra uma outra dimensão E conseguir um parceiro Que tivesse algo no ambiental E geralmente Quem tem Tem muita coisa Num Não tem no outro No outro eixo Né? Geralmente as pessoas São muito de um eixo De outro É muito raro A gente ter A Lala faz até Uma brincadeira Que é a dança Das quatro dimensões Onde ela pega um grupo E o pessoal já se divide Já vai cada um Pra uma dimensão Isso só prova Que a gente precisa Mesmo de colaboração Precisamos de muitas pessoas Pra poder fazer esse giro acontecer Né? Aí a segunda dimensão É aquela que conecta As coisas E compartilha Né? Que é esse exemplo bom Aí dessas Plataformas compartilhadas Então ela conecta Comprador Com Vendedor Por exemplo E Ela ajuda Que as pessoas Compartilhem Serviços Trabalhos E tal E a Wikipédia também Serve pra isso Conecta conhecimento Com quem tá buscando Conhecimento E é possível Compartilhar A terceira dimensão Colaborar E celebrar A Lala fala Que isso aqui É o nosso maior aprendizado Assim Deste momento do mundo Então a gente Não foi ensinado A colaborar A gente foi ensinado A competir Que o mundo Era escassez Que o mundo Era competição E agora a gente Precisa colaborar Estamos mudando De paradigma Então é um aprendizado Muito projeto Barra aqui Inclusive muitos projetos Colaborativos Que eu vi Também no passado Nascerem Morrerem Eles barram Às vezes aqui Porque as pessoas Não estão preparadas Tem um segredinho Que é que Para colaborar Você precisa ter Autoconhecimento Ter saber do seu laço Saber da sua capacidade Antes Não fica muito difícil De colaborar Você acaba Criando atritos E aí é onde entra Comunicação não violenta A coisa da comunicação Interpessoal Uma série de coisas Que a gente tá precisando Realmente estudar Pra poder aprender E fazer melhor E ela fala também Do celebrar Que é super importante Aqui Porque tem que ter Diversão Tem que ter celebração Em qualquer grupo Pra coisa girar Tem que ter celebração Não pode ser só trabalho Ser só árduo Tem que ter Essa parte Ela fala até uma coisa Bem engraçada Ela fala assim Gente, vocês já repararam Como futebol Igreja E carnaval Dá certo? É porque é uma colaboração De todo mundo Tá celebrando junto Se não tivesse a celebração Não dava tanto certo Existe esse fluxo Da celebração É interessante isso E por fim Essa última dimensão Por isso que a economia Está em tudo É a dimensão Que faz tudo circular Ela ajuda as coisas A circularem A você ir pra próxima Rodada De quatro dimensões Seja circular Porque as pessoas Doaram tempo Porque você recebeu Dinheiro E você vai reinvestir E assim por diante E aí é necessário Creditar também O que é acreditar? Reconhecer o que deu certo Medir Comunicar o que deu certo Pra que você possa Dar uma próxima volta Já falei aqui pra vocês Do exemplo da Wikipedia Mas ele está explicadinho aqui Eu não acho que eu não vou Entrar nesse exemplo aqui Mas esse é um exemplo Que também mostra Vou falar uma coisa Desse exemplo aqui Esse exemplo aqui Ele é o seguinte Você tem, por exemplo Um patrimônio cultural Então um PhD Ele estudou gestão De manenciais Aqui na primeira dimensão Se ele não falar Para ninguém Que ele fez isso Se esse PhD Ficar com o trabalho dele Parado Arquivado Em algum lugar Nada vai fluir Vai acabar aí Morreu Fez lá O estudo dele E isso morreu Isso não vai pra frente Agora se esse estudo For para alguma coisa No ambiental Trabalhar no patrimônio ambiental Como por exemplo Usar o estudo dele Para gerar rios limpos Então já fluiu Para a segunda dimensão E como é que flui Para a segunda dimensão O comunicar Ele está em todas as dimensões Ele é o que faz fluir As dimensões Então se você não comunicar O conhecimento que você tem Se você não publicar Divulgar Entregar para alguém Que vai poder fazer Talvez o trabalho Da segunda dimensão Esse conhecimento Vai morrer ali Com você Então quando ele flui Para a segunda dimensão Você conseguiu rios limpos Para você poder dar Um próximo passo O que que precisaria Precisaria ir para a dimensão social Que é uma dimensão mais aberta Ah eu esqueci de falar antes Que ali além da gestão Do social Da comunicação Estão as políticas públicas também Então aí Esses rios limpos Esse conhecimento Que começou lá no cultural Ele virou uma política pública Porque ele já deu certo No ambiental No físico Então Ele pode passar Para mais uma dimensão Que é a dimensão Financeira Como tudo isso deu certo O cara conseguiu fazer Um efeito tangível Que foram rios limpos E isso virou uma política pública Foi feita uma nova bolsa de pesquisa Com essa nova bolsa de pesquisa Você consegue dar uma nova volta no espiral E estudar de novo E trazer mais resultados E trazer mais algum efeito De repente De levar essa política pública Para outras cidades E conseguir mais investimento Então esse é o fluxo Afinal de contas Que faz fluir a funcionomia É a gente olhar Com esse olhar A gente passar por todas As dimensões E nunca esquecer De comunicar Tá? Gente, é isso Existem outros complicadores Não preciso nem dizer Porque foram anos estudando Mas eu não vou entrar Neles aqui hoje Porque vai ser coisa demais Mas aqui estão basicamente As nossas quatro dimensões principais Que eu expliquei para vocês hoje Só que tudo nasce aqui Da compreensão do presente E depois da criação dos futuros Ela tem toda aí Uma série de coisas antigas Que ela consegue mostrar para a gente Que esses futuros Eles sempre foram primeiros Eles sempre nasceram no cultural Qualquer futuro que a gente teve Qualquer coisa que era futuro E que virou realidade Ela foi imaginada Primeiro por alguém Que fez a inovação Que criou a inovação no cultural Para que hoje fosse uma realidade Então ela fala muito Da gente compreender o presente E ver o que é Um futuro desejável Para poder criar também Esses futuros desejáveis E não deixar simplesmente Ao Deus dará Não deixar simplesmente A coisa do jeito que está Porque aí ela também Não vai mudar E aí aqui tem umas perguntas De dicas aí Para quem tem projetos E tal Que é sempre olhar Para o que que Quando você vai olhar Nas dimensões da funcionomia O que que eu já tenho Você pode olhar O que que eu preciso buscar Ou desenvolver E que ações eu vou ter Para transformar esses pontos Mas como que eu posso Convergir ou trazer parcerias Ou trabalhar em rede Com outros empreendedores E também ao que que eu tenho acesso Que não está aqui Mas é uma pergunta bem importante Às vezes eu não tenho Alguma coisa Mas eu tenho acesso Se eu pensar um pouquinho Poxa eu não tenho Sei lá Eu por exemplo Fui colocar Para dar um exemplo prático Eu não tinha conhecimento De Airbnb Tinha um pouquinho de receio Mas eu tenho uma amiga Que está alugando O apartamento dela Já alugou compartilhado Já está mais de meio ano Ganhando um dinheiro Um dinheiro recorrente Ali eu falei Poxa eu gostaria de saber isso Só que eu não tinha Esse conhecimento Então eu fui com ela Buscar o conhecimento Do quais são as dicas O que que eu posso fazer melhor Para daí sim É poder aproveitar Um ambiental Que eu já tenho Eu tenho aqui dois andares Eu não preciso dos dois Minha filha está ficando Muito tempo fora estudando Então eu posso alugar Um pedaço da minha casa Então eu precisei Buscar através dessa parceria Que eu tinha acesso O conhecimento que eu precisava Agora já está na plataforma compartilhada Eu estou na fase da divulgação Estou no social Divulgando que eu estou Alugando para o Airbnb também Então daqui a pouco vai começar A dar o retorno financeiro Vai começar a entrar Os pequenos aluguéis Certo? Aqui eu deixei as coisas que eu faço Com links Se vocês clicarem em control Control e clicarem nas coisas aqui Elas vão para o link Que explicam melhor o que eu faço Porque é muita coisa Aqui é mais coisa ainda Eu deixei o ecossistema Das parcerias que a gente tem Através da plataforma Caleidoscope A gente faz uma série de coisas E aqui já é pura colaboração Por isso que é tanta coisa Eu sei que eu já faço muita coisa Mas aqui é pior ainda É muita coisa Porque são vários parceiros Trabalhando juntos Ok? Muita explicação Muito obrigado A gente vê que Na verdade Mais do que uma palestra A gente precisava Produzir um curso Então Então pensem aí Nessa hipótese Quem se interessa De desenvolver isso mais E De repente Pode ser viabilizado Então Uma ideia Uma ideia é fazer De repente Um laboratório Para tirar projetos Do papel Sérgio Seria bem legal E para quem quer colaborar Porque a gente poderia fazer Esses mapeamentos Quem sabe Um retiro na humana terra Por exemplo Super top Adoro Então Vamos pensando aí Vamos ver As adesões Muito bem, gente Bom, muito obrigado E Vamos logo Para as nossas Conversas Aqui Posteriores Que eu sei que serão Bastante intensas E vamos lá Começando então Com a Ivone Depois o Benê Que nos dá A honra Da presença também Então Vamos lá, Ivone Aqui É o seguinte Para mim Aconteceu Um Uma coisa Relacionada A isso Que a gente Aprendeu hoje Ou Viu hoje Sem eu saber Que era isso Meu celular Quebrou E eu fiquei Sem comunicação Aí eu fiquei Um pouco Assustada E fui na Vivo E pedi uma ajuda Lá na Vivo Porque eu uso a Vivo E aí a Vivo Em vez de me ajudar Com outro celular Eles Me indicaram Que eu comprasse Um laptop Que tivesse WhatsApp E que Depois de pagar O laptop Provavelmente A minha conta Com a Vivo Iria diminuir Muito E eu não Ficaria Sem o WhatsApp Aí Eu Assim Eu não Sabia o que Fazer Eu fiquei Muito Assim Fiquei bastante Assustada Com a história Porque Eu não sou muito ligada Nessas coisas Virtuais Assim Então Eu não sei Muito Mas no fim Eles conseguiram Vender o laptop Pra mim E eu me lembro Quando chegou O laptop Em casa Eu digo E o que eu faço Com isso agora Que eu não sei Mexer nisso Aí eu me lembrei De um menino Que fazia entregas Pra mim Durante a A pandemia E esse menino Me contou Que começou A fazer um curso Noturno De Lidar com Objetos Virtuais Me lembrei Disso E eu tinha O telefone Dele E perguntei Pra ele Você Pode vir Aqui em casa Me ensinar A mexer Num Um laptop Que eu tive Que comprar Aí eu te dou O meu laptop Antigo E você Se você quiser Você me ensina A mexer no novo E ele Realmente Ficou muito Encantado Com a ideia De ter um laptop Mais antigo Que eu doei E poder Me ensinar A lidar Com o novo Né E Percebeu Que a minha Ansiedade De ficar Sozinha Sem poder Falar com nada Com ninguém Ia Ficar mais Tranquilo E depois Do trabalho Dele No fim De semana Na sexta-feira À noite Ele veio aqui Me ensinou Levou Ele não podia Acreditar Que eu tava Doando pra ele O laptop antigo E foi Assim Quer dizer Eu achei Que foi Uma coisa Absolutamente Dentro Da norma Daquilo Que você Tá ensinando Hoje Pra gente Exatamente É? Exatamente A Ivone É sempre Muito Sensível Às novas Possibilidades Que nós Temos Ela sempre Demonstra Isso Que é Como ela Tá conectada Mesmo Pela própria Sensibilidade Escorpiana Dela Então Então Muito obrigado Zê Não sei se a Deise Quer comentar Alguma coisa Sobre esse Não É bem legal Essa história Se a gente Começa a pensar Assim Quanta coisa O que eu posso Às vezes Eu não tenho Dinheiro Para Sei lá Pagar uma aula Por exemplo Mas o que eu posso Dar em troca Tem tanta coisa Que a gente tem Às vezes parado Tá embaixo Do nosso nariz E a gente Não enxerga É bem interessante Realmente É colocar Uma lente nova São novas formas De pensar É isso aí Eu fiquei Bem feliz Porque o rapaz Também ficou feliz E ele disse Assim Eu sempre Que você Precisar E o Gobinho Aqui te ajudar Ou seja Ganha 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 Muito obrigado Ivone Vamos aqui Para o Benê Então Eu vou Eu não Deixei de fazer Isso aqui Na outra Vou fazer agora Para o Benê Falar Deise Querida Tudo bem Tudo bem E você Bom te ver É impressionante Essa Essa proposta De mudança Para o mundo É alucinante É uma coisa É um rolo compressor Esse lance Porque é tanta informação Tanta possibilidade Tanta mudança Tanta Quebrar Os paradigmas Quebrar Nossas Nossas Crenças Ou como é que a gente agiu Até agora Eu não sei Eu não sei Que tipo de público Vai ter mais dificuldade Com isso Se é a gente Que é mais velho Ou os novos Porque Os novos Estão enfrentando A questão Da falta de emprego Da falta de Registro De coisa Que tem que buscar Caminhos Para criar relacionamento O que eu enxergo mais Para as pessoas Mais novas São relacionamentos De longo prazo Uma parceria aqui A outra ali A outra colar E vai E vai todo mundo Meio junto Nesse fluxo Digamos assim É Essa Eu Quero dizer Que é muita informação Nem sei como Nem sei como É que meu Que eu vou Organizar isso Como Como atitude É É Encantador É uma Transformação Brutal E você sabe O quanto Eu Eu sou cara de pau Eu peço ajuda E tal Muita ajuda Boa aqui Boa ali Eu sempre fiz muito isso Mas Mas ao mesmo tempo Eu fico com dificuldade De dar troca Eu fico me sentindo Só Só tendo Um bem Para mim Eu fico sem saber O que propor Para o outro Isso é muito normal Tem pessoas Que participaram Dos cursos E tal Que me deram Algumas coisas E falaram assim O que eu ganhei Foi essa sabedoria Principalmente E tal Mas eu acho Encantador isso E espero que o mundo Caminhe para isso Porque Com a economia criativa Com esse tipo De relacionamento Com a colaboração Com a nova forma De pensar Com as novas moedas De troca É um pouco O famoso Escambo Né Das feiras Que existiam Quando não tinham dinheiro Ainda nem Nem o sal existia Né Era a troca De uma coisa Por outra Adorei Simplesmente adorei Obrigado Sérgio Por essa oportunidade Ana Maria Orsi E todos que estão aqui Deixa eu comentar Três coisas Que você falou Eu só vou lembrar Das três agora Mas Primeiro isso que você falou É uma volta Para o escambo É bem interessante Porque sim Isso funcionava Quando a gente Vivia em pequenas comunidades A gente está falando Muito aí Nas culturas No Imagine 2030 A gente está falando Muito de A gente Se conectar globalmente Mas agir localmente Transitionstown Também fala disso Que é isso É voltar Para as pequenas comunidades Para os pequenos lugares Onde você É mais fácil De você ter confiança Colaboração E troca Coisa que a gente Perdeu Nessa sociedade Atual Tem muito a ver Com esse grupo Da cultura orgânica Também Eu e o Sérgio Viva a grande avião Outras coisas Que a gente conhece Exatamente Transitionstown Cohousing E assim por diante Então tem muita coisa Interessante Nesse sentido De Estarmos em pequenos grupos E podermos nos ajudar mais Outra coisa que você falou Foi Dos jovens de hoje Uma das tendências Muito grandes É justamente Você estar em mais comunidades Porque na comunidade É mais fácil De você desenvolver A confiança E a confiança É uma moeda Importantíssima Para poder ter colaboração Se você não tiver confiança Dificilmente você vai colaborar Se aparecer uma pessoa Do nada Que eu não conheço E me pedir alguma coisa É muito mais difícil De eu colaborar com ela Do que o Sérgio Me pedir alguma coisa Com certeza Que eu conheço Que confio E assim por diante E você falou Que não tem o que oferecer Vamos fazer Um mapeamento 4D Do seu BN Você tem um monte de coisa Para oferecer E você não está enxergando Você está precisando De lentes aí Você tem uma rede enorme De gente Você tem um Instagram De ator Com muitos conhecimentos Você conhece muitas pessoas Você tem muito recurso social Se a gente fosse colocar Nas 4D Além do seu recurso De pessoas Então tem uma série De coisas Que eu vejo Que você poderia Oferecer sim Para fazer trocas Não financeiras Inclusive já falei Com a Atila sobre isso Mas eu vou falar Diretamente com você Sobre Porque você tem Você tem uma riqueza Benete Você enxergar ela Muito grande Muito grande Vou dormir muito feliz hoje Tá bom E antes de chamar a Ori Também só quero lembrar O que me ocorreu agora Aqui você falando isso Que me lembrei da Granja Onde você também participa A gente também Também se encontra Nos eventos colaborativos Da Granja Vian E como um bairro Que tem toda Uma grande possibilidade A Isabela já esteve aqui Com a gente E também Trazendo essas ideias E me lembra também A cidade amiga do idoso Que o trabalho 60 a mais Investe tanto E que ela circunda Dentro de um bairro E como também O Ipiranga Também circunda Dentro de um bairro Onde a gente consegue Trabalhar Sem ter Sem se perder Na multidão Então isso que você falou É muito interessante mesmo A Granja Higienópolis Ipiranga E vamos lá No Parque da Climação Agora eu vi O Ari Filler Ao vivo Oi pessoal Boa noite Oi Deze Tudo bem? Oi Ari Boa noite Vamos lá Por onde eu começo? Eu vou começar Pelo último comentário teu Essa questão da confiança Pra mim A confiança É o óleo do motor É o que pode fazer Essa roda girar Sem atrito Se não tiver confiança Forma aquele atrito Aí o fluxo Fica complicado Então tendo credibilidade E confiança Aí eu acho que o motor Roda Roda muito mais Rápido E melhor O motor que eu digo É o fluxo Que você falou E todos os fluxos Então esse comentário teu Foi importante Porque a gente sente isso A gente sente que às vezes Falta às vezes Alguma confiança De alguma pessoa Ou de alguma Ou num projeto Então a coisa não roda Tão fluida Como poderia ser Primeiro comentário Segundo comentário O que o Benet falou Do escambo É que agora O escambo É de tudo Em todos os lugares Ao mesmo tempo Então é um escambo Planetário De qualquer coisa O tempo inteiro Então é pra gente Ficar realmente doido Não é a pracinha Que nem uma vez Eu fui no Nordeste Chegava numa cidadezinha Pequena Tinha um cara lá Te oferecendo um relógio Outro Um radinho de pilha Era escambo Ainda tem aqui em São Paulo Acho Na Zona Leste Eu tinha Era muito comum No Nordeste ainda Agora imagina isso O tempo todo Com todos os tipos De produtos E serviços O tempo todo No mundo inteiro É pra gente Pirar Terceiro comentário Eu acompanho a Lala E eu absorvi coisas Dela Empiricamente Desde sempre E coloquei para o grupo Algumas coisas As pessoas vão reconhecer E acrescentei Umas visões minhas Mas muito empírico Muito empírico O que eu acho bacana Vendo a Deise falar É que a Lala evoluiu muito Ela conseguiu Sistematizar A coisa De metodologia Cada vez que eu vi ela Falar em algum evento Eu senti que ela Evoluiu muito E conseguiu até Formar discípulos Está aí uma Deise Discípulo Da fluxonomia Super legal Então eu acho que Importantíssimo Ela sistematizou Metodologia Tangibilizou Botou num método E formou discípulos Fantástico Muito legal Ela Quarto Antes que eu esqueça Isso que você falou Deise Tem tudo a ver com a gente Você sabe Nós estamos vivendo isso agora Nós estamos vivendo isso agora Na questão do site Não preciso falar muito E na verdade o grupo Tem várias iniciativas E eu até compartilhei Algumas telas tuas Que eu printei Especialmente para a Sueli Que está aqui E para a Anitta Não sei se ela ainda está aqui Porque a gente tem uma iniciativa Chamada Brincando com os avós Que faria rodar melhor Esse fluxo E às vezes Não é um curso do SEBRAE Às vezes é Pode ser também Ajuda Mas essa lente Que você botou aí Ajuda muito Ajuda muito A gente vê o que a gente já tem E o que precisa fazer Para rodar O fluxo da iniciativa O fluxo do projeto Para ele se tornar real Tangível E para terminar Para não falar muito Eu queria que você falasse Só uma coisinha rápida Eu ia no TIAO No TIAO No TIAO, né? TIAO É bom explicar Que TIAO É uma sigla Se não me engano De tecnologia Empreendedorismo Administração E liderança Não é isso? TIAO Mas você foi no evento Eu estava no evento É uma cor também É Eu estava no evento Da Expo Longevidade E perdi isso aí Fala um pouquinho Essa cor da sua blusa É Fala só um pouquinho Para o pessoal O que você extraiu Desse último encontro Do TIAO Agora Legal Então Lá no TIAO Eles Na verdade Aquele livro Que eu mostrei Lá O Reinventando Organizações Ele fala de empresas De várias Camadas Eles falam De expansão De consciência Das empresas Então a empresa Laranja Vermelha Que são mais Hierárquicas E a TIAO É aquela empresa Já do futuro Humanizada Com propósitos Todos aqueles ideais Que a gente gostaria Que todas as empresas Tivessem Essa é a empresa TIAO Que foi o nome Que eles estão Realmente usando Esse Nossa Foi bem impactante Eu não pude acompanhar tudo Eu acabei de ver hoje Que eles mandaram as gravações Então vou poder curtir um pouco mais Eu fui em algumas palestras Ano passado eu trabalhei Eu trabalhei como voluntária lá Então eu fiquei minutando Palestras Então acompanhei um pouco mais Esse ano estava num dia Cheio de trabalho Consegui pegar um pouquinho No começo Um pouquinho No fim Mas eles trouxeram Bastante coisa Sobre diversidade Esse ano Bem impactante Teve um Logo no começo Na abertura Teve um teatro Um teatro Feito online Na hora Que eu achei incrível E eles trouxeram O John Croft Do Dragon Dreaming Que é outra metodologia Que eu nem listei hoje Mas que também é incrível Para fazer colaboração Falando Contando uma história Eles focaram muito Na questão das relações Interpessoais Esse ano Acho que foi um pouquinho Quiseram colocar um foco Por isso falaram de diversidade Falaram de Eu assisti também Uma outra muito boa De É Da visão integral Do ser humano Então do ser humano Porque aí conversa muito Com o que eu gosto Que é O ser humano Está precisando muito Uma coisa que a gente Não foi educado a fazer Que é olhar para dentro Se entender Se autoconhecer Para poder colaborar Porque se não chega lá Na colaboração Bate Barra Esbarra Num monte de coisa Porque não fez Esse trabalho interno E nunca fez A gente foi educado Para olhar para fora Não para dentro E agora está se mostrando necessário Tem os lugares onde trava Nos obstáculos Então Acho que isso foi um pouquinho Do que eu vi Empresas Várias empresas Posso mandar uma listinha Para vocês Eu tenho empresas Lá ver se eu consigo Algum material Para mandar para vocês Do que que teve Mas empresas incríveis Falando Ano passado Eu já estive Com o pessoal da Vagas Então tem umas Que falam de gestão Gestão mais horizontal Que experimentam Aí tem essas questões Abre demais Tem que fechar um pouquinho Eu acho que a gente Está bem nesse caminho De transição Bem procurando Onde fica esse meio termo É bem como aquele livro Design de culturas regenerativas Fala A gente precisa encontrar Esse Não é nem um extremo Nem o outro É onde fica o meio termo Que não descarta Tudo do passado Mas Rever Ver o que serve Leva o que serve E traz as coisas novas Que também são boas Faz essa integração E a integração É o assunto Acho que de tudo A integração pessoal De você poder ser A mesma pessoa Mais autêntica No trabalho Em todos os lugares Da vida Nas relações Porém com Autoresponsabilidade E autoconhecimento São assuntos concorrentes Autogestão E levar essa integralidade Para onde você vai Para o trabalho Para os grupos Para as comunidades Acho que essa é A tônica geral Deise Só para terminar É incrível É incrível Como você falando Tudo se conecta Para mim Por exemplo Medicina integrativa Que estamos Minha mulher está ligada A gente está fazendo isso Segundo O Instituto Integral Que a Lilian Aqui do grupo Chibata Manja E sabe tudo Sobre esse negócio Do integral Terceiro O sistema B Quarto Capitalismo consciente Quinto Sociocracia Sexto Cultura orgânica Do frugue Tudo se conecta Tudo se conecta É impressionante E isso é maravilhoso Porque a terra A gente vê Que não é mais só Teoria ou sonho A coisa está acontecendo O sistema B Tem empresa lá Empresas humanizadas Tem empresa Acontecendo A Tio Eles trazem Um monte de empresa Caso prático Brasileiro Já acontecendo Então isso é muito Incrível de ver Aliás eu queria só destacar Tem uma pessoa aqui hoje Que está acompanhando Que é o Messias Que ele não é aqui do grupo Ele veio de convite meu Ele é lá da Caleidos Top Eu conheci ele Através da nossa comunidade Eu não conheci ele antes Mas ele Ele É o gerente Está aí ainda Messias Ele é gerente De uma pousada Em Como chama Aparados Perto de Aparados da Serra Ali em Santa Catarina Uma pousada assim Divina Maravilhosa Depois ele coloca Praia Grande Santa Catarina Obrigada Depois coloca aí O arroba da pousada Para eles darem uma olhada Para ficarem babando Que nem eu fiquei Estou esperando ele me convidar Para ir lá Sabe gente Mas eles tem um case Talvez seja legal Aqui para você Sérgio De sustentabilidade Aplicada na prática É uma empresa Legal Porque é pequena De um porte Assim Pequeno para médio Que não tem cobrança Não faz sustentabilidade Por conta de governo Pedindo nem nada Mas eles tem um case De todos os cases Que eu vi Dentro da hotelaria Um dos que mais Caminhou Foram fazendo ação aqui Ação ali Ele tem um portfólio De exemplos De coisas aplicáveis Na pousada Se quiser Um dia eu conecto você com ele Ter convido ele Para vir aqui contar Sérgio Inclusive cuidando de pessoas Né gente Porque sustentabilidade A ideia antiga De que era só cuidar Do meio ambiente Super importante Mas nós também somos Meio ambiente A gente é parte da natureza Cuidar das pessoas também Né E ele até acabou Divergindo Entrando para esse lado De cuidar das pessoas Por conta disso De tanto que ele Foi se entrosando aí Com a sustentabilidade Desculpa aí te expor Tá Messias Mas é que É um exemplo bom também De empresas Caminhando nesse sentido Sem serem cobradas Né Não é empresa que está na bolsa Que o ESG está cobrando Né Nada disso Eles fizeram Porque gostam Porque tem afinidade Com o assunto E foram desenvolvendo E fazendo esse fluxo positivo De dar várias voltas Na espiral Deise O último comentário Prometo Eu andei vendo Um evento aí Que eles falam De ESGC Já estão falando ESGC Né O cultural também Já está entrando Né O meio ambiente Social Né Governança E o cultural Que tem a ver Com a Com a proposta Da Da Lala Né Ah que legal Vou até procurar Procura Já estão falando Em algumas empresas Em ESGC Junto com o ESG O C também Ótimo Ótimo É porque Sabe o que acontece Eu tenho trabalhado Eu e o Messias A gente tem trabalhado Com ESG Em empresas Nessa área de hotelaria E quando Como o ESG É muito transversal Você começa a trabalhar Com isso Começa a abrir Uma série de oportunidades Dentro da empresa A coisa se abre Você é obrigado A colaborar Porque são departamentos Colaborando Porque você Enfim Você abre realmente As portas Para fazer um pouco Disso que a Funcionomia faz É bem interessante Onde se conecta É uma abertura Por mais que tenha Lá o lado Do pessoal Da bolsa Que só quer Saber se está seguro Para investir Mas tem um lado bom Muito bom Gente Mais perguntas Eu sei que Funcionomia Quando a gente Explica a primeira vez É assim Meio chocante Porque é muita informação Espero que tenha ajudado A Lala já voltou Ou ela está nos Estados Unidos Está no Brasil Voltou mês passado Agora em agosto Eu ainda não encontrei Ela pessoalmente Mas Ela ainda tem A casa no Butantan Ainda tem a casa Ela tem Aliás Ela falava para mim Na época Em 2018 Quando Teve um ano Que eu cuidei Do espaço dela No Butantan E aí ela falava Para mim Você tem que fazer Você tem que fazer Eventos Para o pessoal Se sentir a mais Porque ninguém faz Porque esse é o futuro Porque cada vez Nas tendências dela Ela fala Que é o público Do futuro Olha aí Fazer eventos Vocês mesmos Podem promover os eventos Vocês já estão aí Já tem as pessoas É só promover As celebrações E o espaço Da Lala É fantástico Aquela casa É fantástica Fantástica É linda É linda mesmo Parece uma vila italiana Fora assim Parece Bom Não vou falar mais nada Tá bom Alguém mais? Fala Deise Eu quero só agradecer Você com essa alegria Para expor essas coisas Quero agradecer Você A cultura orgânica O Sérgio A Ana Para a gente ter Esse momento Para ouvir coisas Tão boas Tá Eu que agradeço Eu que agradeço Ah Eu sei que você está Na área da medicina Né? Beleza Isso Eu tive oportunidade Vou comentar rapidinho Porque é interessante Eu tive oportunidade De levar a fluxonomia No CBTD Que é o Congresso Brasileiro De Treinamento e Desenvolvimento Então a gente estava com um stand lá Falando tanto da fluxonomia Como da plataforma Caleidoscope E eu reparei Como muitas 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 Pessoas de Discurso Humanos Dessa área Da medicina Pararam ali Porque eles estão sentindo Essa diferença Né? Da tecnologia Avançando cada vez mais E tomando conta De certas coisas Que eram assim Prerrogativa do médico Então os diagnósticos São mais exatos E tal E o pedido Para os médicos É ir para o high touch É ir para o cuidado humano E eu sei que nas faculdades Se ensina só a parte técnica Não se ensina essa parte humana Tanto que tem muitos médicos Que são maravilhosos Mas tem muitos Que não tem, né? Essa sensibilidade Não cuidam Não tem esse olhar do cuidado E teve muito gerente De RH De Einstein De tudo que é hospital bom Aí Parando lá As unimédios Aquelas que são mais cooperativas Muito, muito Uma quantidade enorme Falando assim É isso que a gente está precisando A gente está precisando Mudar o pensamento E trabalhar Esses médicos Enfermeiros Enfim Todo o pessoal Que trabalha na saúde É interessante Que acho que é uma área Que vai ser muito Transformada Nessa transição Eu senti muito Pela busca E por outros Depoimentos também Que eu tenho ouvido Das pessoas Na orientação profissional Também Então é isso, gente Alguém mais? Uma última voz? Já passamos da hora Mas como hoje Foi muito intenso Se alguém tiver mais alguma Então vamos Agradecer A Ana falando aí Muitas coisas para trocar Obrigado E obrigado a todos A gente Depois você passa Para a gente Você posta no grupo O Apresentação Posso colocar lá Posta no nosso grupo E vamos em frente Vamos em frente E E muita O Frugui Frugui Já E miglagre E andamento Até percebi Que eu tenho Que eu tenho que me mexer Os dois são Os dois são Pessoas Que me emocionam Ser amigo Até eu brinco Com a Átila Você é meu irmão Ou meu filho Não sei o que que é Mas a gente tem uma ligação É muito engraçada Mas bacana Se Deus quiser Vamos ter um site Está quase pronto Gente É E a Simone Também é genial Simone também é genial Maravilhosa Ah Simone Verdade Lei da atração Está chegando Legal Muito bom Gente Muita gratidão aí Do convite Da escuta Sei que é um assunto Meio árido Muita coisa Imagina Árido Está louca Vamos semeando Vamos semeando É tanta coisa Que você não sabe bem Nem como utilizar O que foi dito Eu não sei Por exemplo Eu não sou tão prático A dica é Pega aquelas quatro dimensões E pensa O teu trabalho Nas quatro dimensões Começa a pensar O teu trabalho Nas quatro dimensões Para ver O que que E o que que você tem acesso Por exemplo Você acabou de falar Que você conectou Eu e o Átila Com o grupo aqui Isso é valor É um valor Que você não está percebendo Você trouxe um valor Para o grupo Está vendo Né É isso Através da sua conexão A gente veio fazer o trabalho Perfeito Perfeito Outro valor Outro valor Outro valor é que o Benê Vai fazer o stand-up E vai dar desconto E vai dar desconto Para todo mundo Para assistir o stand-up O Benê faz o stand-up E o Ari faz o start-up Então E a gente Vai Estreia dia 29 Dia 29 está chegando Benê Você precisa ir lá no Receitas Para ser feliz Falar Fazer divulgação Vamos lá Nós vamos começar a falar Até o Debo Falar agora Daqui a pouco Com o Átia Para a gente Colocar as datas Data de história Lugar E todas as coisas Vamos concluir aqui Mais uma vez Obrigado a todos Pela presença Adorei Pela maravilhosa apresentação E por esse legado De nos deixar Esse material fantástico E vamos em frente Daqui 15 dias tem mais Nós vamos falar um pouco Da delicadeza Do artesanato Vamos para uma coisa Bem mais Sutil E prática mesmo Que é o artesanato Então nós temos Toda essa evolução Da mente humana Mas também Essa delicadeza Das pontas Dos nossos dedos Então Vamos ir Agradecendo Todo mundo E encerrando A nossa sessão de hoje Segunda que vem Tem encontro astrológico Vamos ver do que vamos falar E até mais Muito obrigado Boa noite Boa noite Obrigada 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 Tchau Tchau Obrigada 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 pelo convite Sérgio Beijo Até breve Até Boa noite Tchau 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 Tchau